Oi, e aí Jair, esse vídeo é pra vocês e a tua família aí, o Mica, a Raquel. Não sei se você lembra daquela casa perto do CFC São Luís, e daí tinha um pé de café, você lembra que nós tapávamos com frio, né? Hoje é 31 de maio, começando o friozão aqui no sul, né? De 2010. Você lembra? Dá uma olhada aí, ó. Não sei se você lembra aí, ó, que tinha as cocker ali que eu cuidava. Ali uma vez que vocês foram lá pra Santa Maria, eu fiquei cuidando das cocker, tinha aquele sonzão da Sony. Lembra? Lá a churrasqueirinha lá no fundo, elas faziam as carnes assadas. O pé de café é aqui, você lembra? Atrás da Procel, que tinha coisa de luz, agora ficou aqui, ó. E aqui onde eu saio do lado é a academia onde eu treino, né? Olha aí, ó. Daí eu treino aí, ó. Aí é o treino aí. Então tá, Jair. Abração aí, vê se aparece aí pelo sul aí. Estamos esperando aí. Abração a todos aí.